Música Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e o ar pra valer Mas a garra de mim só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você ficar Não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor A qualquer hora você pode ligar Por tanto que seja pra me convidar